Já pensou em emagrecer dançando e além disso resgatar sua autoestima, trabalhar sua autoconfiança e o seu amor próprio em um método que ficou ainda mais fácil e prático de aprender. Você vai se divertir com as coreografias, os passos, os movimentos e ainda se sentir mais empoderada, mais confiante e, claro, gastando muitas calorias. Na parte de aeróbica, a gente vai trabalhar o corpo como um todo. E a segunda parte, que seria o gap, a gente intensifica os resultados, parte do glúteo, abdominal e perna. Esse programa tá maravilhoso, ele tá incrível. Eu fiz parte de algumas aulas aqui como aluna e os resultados, assim, são incríveis. Tá imperdível. Vem dançar comigo! Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho